Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que mano, a gente quer o topo, né? Top of the world! A gente quer chegar ao 100k de uma vez aí Talvez a gente consiga ano que vem, talvez não, mas a gente tá na busca aí na humilda, beleza? Então antes... Ai, um super aviso, eu vou tá em live hoje, no momento que tá saindo esse vídeo Provavelmente, daqui um pouquinho, eu vou tá em live, então ativa a notificação aí Se eu não abrir live, se eu não estiver em live quando tu estiver vendo, eu vou abrir em seguida, beleza? Então já se inscreve aí, bora bater um papo também, daí tu comenta lá Quem vier pra live, comenta, eu vim do vídeo do Iron, eu vim do vídeo do Papi Comenta aí mano, eu quero só ver, beleza? Olha, é muito rápido, né? Chega daquele treco Mas enfim, gente, nós estamos aqui, né? Ó, com aquela delícia de Nerd React É que vocês sabem que tem uma playlist exclusiva no canal Só reactzinho top, aquela... Enfim, a gente, a gente... Hoje a gente tá aqui com o rap da Jinx e da Vido Arkane Do Iron Master Nada vai mudar isso Enfim, espero que vocês gostem aí Antes de mais nada, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron Então vão lá, comenta muito Comenta, mano, vai ser maravilhoso Vocês já viram os 300 react que eu fiz dos dois aqui do Papyrus e do Iron Mas o bagulho é incrível E uma coisa muito importante Comenta lá que eu reagi Rafa Nunes reagiu no teu vídeo Comenta lá, dá aquela força também pra mais gente conhecer o canal aqui, beleza? Dito isso, galera Vamos reagir Vamos pra tela de react que eu já falei demais Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Já estamos aqui, né? Deixei meu likezinho aqui, amaroto Gostoso Enfim, tirar a musiquinha aqui e não esquece Deixa o like Olha, já gostei da batida E uma, caraca, mano, olha a edição Idolmaster Tom, papilas da batata Que voz, mano E uma, caraca, mano Que voz, mano είναι e não esquece É isso, né? Não, caraca, mano Ela estáаешь Como criança eu te prometi, te protegeria, então eu vou cumprir, mas pra isso acontecer, você precisa me ouvir Ouço tantas vozes, eu nunca tive sorte Oh decepção, todos dizem o pior de mim, agora não tem mais volta, qualquer morreu, eu sou o Zin Você precisa me ouvir, minha irmã ainda está aí, se é o nosso destino, somos irmãos, nada vai mudar e só Mano, incrível, família Eu só queria ajudar, eu só queria ajudar, eu só queria ajudar, eu só queria ajudar Eu só queria ajudar e estava no chão, caída sem meu coração, eu que matei todos, causei a explosão No momento que eu mais precisei, você me deu a mão, ela não é mais minha irmã Isso faz tanto tempo de ser pra mim que ela morreu Não é o que soubendo, eu quero estar aqui com um dos guarda Não, não, eu não fui trocada Parem de dizer que não consigo não, parem com isso Parem de falar no meu ouvido, nem que eu tenha que explodir toda a subferia Eu quero as suas comigo Agora olha e vem, para mim está presa Isso seria o fim, não foi o Silco, não, não foi bem assim Foi você que criou a gente Eu cometi mais um erro Não vou cometer mais nenhum A arma perfeita, o momento perfeito Caraca, mano Olha esse beatzinho Caraca, incrível, mano Mano, incrível, gente Meu Deus do céu Cara, tô arrepiado Na moral Pedi desculpa uma hora, eu fui postar o videozinho do react do Iron Master Aqui, ó Mano, bora lá ver também, família Acabei de reagir, acabei de postar Esse vai sair em seguida, né Eu gravei primeiro do Papiros Ficou incrível, que é o rap do King Kong Assistam, assistam um videozinho aqui no canal depois desse E comenta que tu veio desse, né Enfim, deixa eu mudar a telinha aqui Botar a musiquinha para vocês Galera Mano, primeiramente Ficou incrível Não tenho o que falar Ah, Rafa, não gosto Mano, ficou incrível Quem viu Arkane, então, tá arrepiado, né Arkane, para quem não sabe, é a série Que conta a história da Jinx e da Vi No... Na Netflix, né, mano Inclusive tem uma nova temporada Que foi confirmada Aquela pausa dramática, uma nova temporada Que foi confirmada Enfim Tirando isso Rap da Jinx e da Vi Nada vai mudar isso do Iron Master Ficou aqui, ó Fino do fino, mano Ficou muito bom Na moral Ah, as vozes Eu vou ter que ver aqui, ó Quem é que fez a voz, mano A das duas A voz da Vi foi a Mai Abreu E a voz da Jinx foi a Orfale Mano, a Orfale Coração, mano Incrível, incrível Aquela vozinha Aquela vozinha gostosa Da Jinx Era da Orfale E da Mai Abreu também Que foi incrível Que fez a Vi Enfim, gente Comenta aqui O que vocês acharam Desse reactzinho Agradecer aí A quem deixou o like Quem se inscreveu Lembrando que vai estar O canal vai estar em live Daqui um pouquinho, tá, gente Daqui um pouquinho Eu vou abrir uma livezinha Então não esquece Já deixa o like Já ativa a notificação Para não perder nada E... Só bora, né, mano Só bora Então Iron Master Incrível Não tem que falar do beat Ah, uma coisa que eu tenho que falar É do beat, né Incrível Combinou tudo A Yuma na edição No edit ali Cara É isso Então, gente Deixa o like Se inscreve aí E vem pra minha live Daqui um pouquinho Não esquece Valeu, falou E espero vocês lá Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito